Eu tô soltando uma burrinha de gambar Burrinha de gambar, burrinha de gambar Eu tô soltando uma burrinha de gambar Burrinha de gambar, burrinha de gambar Eu tô chegando em casa Tonto e a mulher vai ver Me levar pro ar, deste jeito não dá Mas não entrego a bomba, se aí não mate, eu não dá queimar Não foi Deus que me entortou, ninguém vai me endireitar Eu não sou do ar, mulher velha, eu sou do bebê Eu não sou de falar, mulher velha, eu sou de fazer Eu não sou do ar, mulher velha, eu sou de beber E não me vem com peiteira, eu tô saindo de novo Vou beber a noite inteira Tô soltando uma burrinha de gambá Burrinha de gambá, burrinha de gambá Tô chegando em casa tonto e a mulher vai me raiar Me levar pro ar, deste jeito não dá Mas não entrego a bomba, se aí não adianta queimar Não foi Deus que me entortou, ninguém vai me endireitar Eu não sou do ar, mulher velha, eu sou de beber Eu não sou de falar, mulher velha, eu sou de fazer Eu não sou do ar, mulher velha, eu sou de beber E não me vem com peiteira, eu tô saindo de novo Vou beber a noite inteira Eu não sou do ar, mulher velha, eu sou de beber Eu não sou do ar, mulher velha, eu sou de beber